Só nesse condomínio fechado, recém-inaugurado no Jardim Guanabara 2, tem 85 casas à venda, todas novinhas como essa. Aqui nós temos três quartos, temos suíte, temos um lavabo e ainda temos um espaço. Muito bacana que essa casa ainda pode ser construída para o fundo, ela pode ser aumentada de acordo com o gosto do cliente. Não só casas, mas apartamentos, lotes, chácaras e até fazendas vão estar à venda no Feirão do Secov, que vai de 1º a 3º de dezembro na Avenida Rio Verde, perto do Buriti Shopping. Várias imobiliárias vão estar reunidas lá, ofertando o que tem de melhor e com condições especiais de pagamento. Nesse Feirão, o diferencial que é, o Banco do Brasil vai estar entrando no mercado para financiar, com os corretores todos já treinados, como se procede a montagem de um processo para facilitar a vida do adquirente na aquisição da sua casa própria. E o presidente do Secov aconselha que o momento é interessante para comprar. Hoje o estoque do imóvel novo está num preço muito próximo do imóvel usado. Então é o momento da virada, é o momento da oportunidade.